Fala galera, beleza? Aradorna aqui e bem-vindos a mais um vídeo de ArcheAge e um vídeo um pouco diferente do que eu estou trazendo no canal porque eu não estou no americano, eu voltei aqui no coreano para mostrar algumas novidades para vocês. Enquanto eu vou colocando os vídeos, claro, do americano, estou jogando no americano, mas do coreano eu quero mostrar o que vem por aí. Nesse caso aqui eu vou mostrar uma implementação do patch 1.7 que deve estar chegando ainda esse ano no americano, que é o galeão, o galeão maior. Não é o galeão, sei lá, é um update que eles fizeram no galeão, principalmente para ele atacar, para fazer o ataque ao novo boss, o world boss, que é o Leviathan. Agora, como vocês vão ver, é que está muito legal esse barco. Então, vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui o que ele tem de diferente e como é que ele funciona. Vamos começar então lá por cima pelo timão e os comandos que se tem no timão. E depois a gente vai descendo. A gente pode ver que ele tem mais de um andar, mais de dois andares, ele tem três andares e mais o conversa em cima. Então, é bastante grande esse barco. Vamos ver os comandos dele aqui. Eu sei que a gente tem um que altera toda a estrutura dele. Deixa eu ver qual é o comando. É o terremoto, é o... Esse aqui. Olha só. Vira um terremoto e ele começa a modificar toda a estrutura dele. Vocês viram? Que mudou os canhões, foram para cima, né, de baixo para cima. Tem um comandão. Vamos ver as skills. Eu não consigo traduzir elas aqui, então... Mas eu acredito que seja para facilitar aí a navegação. Olha, eu dei um restart no navio. Com um comando só eu dei o restart ali na estrutura dele. Viram que voltou para a condição original, onde os canhões estão embaixo. Então vamos olhar o navio enquanto isso. Temos aqui o Converse. Então, nesse primeiro módulo, ele não tem nada aqui em cima. Temos a sala do Capitão. Isso é uma coisa que eu achei muito legal. Eu não sei como é que vai funcionar. Se aqui a gente vai poder ter coisas aqui dentro. Por exemplo, colocar baús e tudo mais. Como numa casa, decorar. Que eu acredito que sim. Mas... E se for isso... Pô, muito legal. Olha o piano para poder se tocar. Estilo David Jones. Imagina navegar com o Capitão David Jones. Galera, senta aqui e toca... Coloca a música. Vocês vão ver aí um tutorial de como poder importar as músicas para dentro do jogo. Nós temos aqui a mesa do Capitão. Olha o mapa exatamente do nosso... Do Arcade, né? Continente ocidental, oriental, terceiro continente. Nossa, muito bacana, cara. Muito bem feito, inclusive. Vamos descer. Vamos ver o que tem aqui embaixo. Bom, aqui nós temos os canhões, né? Os canhões também serão customizáveis, tá pessoal? Vamos ver que tem vários tipos de canhões. A gente já vê aqui, ó. Tipos diferentes, ó. De canhões. Eu acredito que eles tenham um poder também diferente de ataque ou defesa. No caso, esse aqui pode ser um de defesa, talvez, contra os tentáculos do Kraken. Ou alguma coisa do Leviathan. Eu não sei bem como funciona. Não estou familiarizando. Aqui na frente a gente tem a âncora, né? Como tem nos demais também. Soltamos ali a âncora. Vamos recolher a âncora. Ó, pra movimentar os... 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 Os mastros lá. Vamos ver como é que funciona. Será que recolheu a vela? Desculpa, não é âncora, é a vela. Vamos olhar. Não, não movimentou nada lá. Estranho. Será que... Eu estou achando que isso aqui talvez seja... Pra poder... Mudar... Conforme você estiver navegando. Conforme a posição... Você estiver navegando. Aumentar a velocidade... Do... Do barco. Eu acredito que seja isso. Aqui nós temos a parte do... De baixo do navio. Aqui nós também temos, ó. Ah, mas aqui é pra subir. É... Como a gente já tem no Galeão... O original, né? O que a gente tem no modelo. E aqui... Vamos ver o que a gente tem aqui. Ué, o que a gente fez? Pra que que é essa parte, será? Acredito que seja pra abortar os navios. Ou pra interagir com a parte da frente do barco. Que... Ué, onde que eu estou aqui? Ah, sim... Sim... Isso aqui, pessoal, é o seguinte. Olha só. O fogo saindo. Olha que da hora. Isso aqui, pessoal, é... As partes das frentes dos barcos... Elas podem ser customizáveis. Do Galeão. Então, ela vai poder ser customizável. Então, você vai poder botar vários tipos de arma aí. E coisas diferentes na frente. Onde vai ter que ter um membro aí pra interagir com elas. Não é direto no timão. Por exemplo, aqui, ou um fogo, cara. Sai queimando. Estilo o Barba Negra fez no Piratas do Caribe 4. Cara, muito legal. Muito legal mesmo. Vamos mudar lá o... Ah, a estrutura do navio de novo. Só pra gente ver como é que fica. Vamos lá. A gente acabou mudando pra forma inicial e não viu ela modificada. Acho legal que começa a tremer tudo, ó. Chega a cair... Todo... Parece que muda pro módulo de ataque. Talvez aquele módulo lá seja pra... Esse módulo seja até pra atacar o... Aquele módulo pra atacar o Leviathan. E esse aqui pra talvez... Atacar outros navios também. Porque pode ver que sobe a... A estrutura dele sobe pra cá. Vamos ver como é que tá aqui embaixo. Olha, aqui embaixo fechou. Fecha a escotilha traseira. Os equipamentos de mergulho vêm aqui pra cima. Ah, vêm as... As pranchas pra... Abortar, né? Pra entrar nos... Nos... Pra... Pra invadir os navios inimigos. E por último... A gente pode... Ah, pra subir e recolher as velas é aqui, ó. Provavelmente... Aham. Isso é recolher as velas. Vamos subir no... No mastro lá pra... Pra ir na área... Na... Local de... No radar. Vamos lá. Nossa, pessoal. Muito bacana. Eu achei muito legal esse galeão novo. Ele tem muita coisa. Pô, imagina se tu puder colocar uma casa ali. Fazer a tua... Fazer a tua casa no... No... Na cabine do capitão e... E tu precisa de uma galera pra navegar. Então... Embar mais do que nunca vai ser... Vai ser interessante ver os piratas, né? Vamos virar aqui pra subir. Vamos virar aqui pra subir. O radar eu acho que não vai... Não deve ter modificado. Vamos ver. Ela não vai funcionar aqui na Mirage... Na Mirage Island. Vamos ver aqui. Bom... Não mudou nada. Então, pessoal. Pô, achei muito bacana, cara. Essas... Essas modificações todas do... Do patch. Na verdade, tem várias outras modificações que eu vou mostrar pra vocês... Posteriormente. Até pelo desenhinho ali, acredito que seja mesmo pra... Pro Leviathan, aquela... Aquela... Aquela modificação. Essa daqui. Muito interessante. Então, pessoal. Pô, eu achei muito interessante. Muito bacana esse... Esse novo Galeão. Achei... Uma atualização que ficou do caralho, velho. Achei que ficou muito foda. Muito foda mesmo. É ele aqui, será? O design dele? Ah, exatamente. É o design dele? Ou é o do Galeão normal? Deixa eu ver mais de perto. Não, esse aqui é o do Galeão normal. Que a gente já conhece. 150 Guild Stars. Ué, como é que será que faz pra conseguir ele? Vamos tentar descobrir. Será que tem aqui? Estranho. Bom, eu não sei como é que pega ele. Não sei onde que compra. Se eu descobrir, eu coloco aí nos comentários. Mas, pessoal. Espero que tenham gostado, então, desse vídeo. Onde eu mostrei aí o novo Galeão. Acho que o pessoal todo deve estar curioso, né? Então, fica aí a minha contribuição com esse Galeão novo. Conforme eu for descobrindo novas modificações aí no jogo. Novas atualizações. Eu venho trazendo pra vocês. Eu sei que tem algumas outras coisas aqui que são bem legais. Tá bom? Então, pessoal, mais uma vez, obrigado por assistir. Um abraço. Até mais. E falou!